Boa tarde, meus amigos de Garrafão do Norte, aqui quem fala é a Secretaria Municipal de Saúde. E nós viemos esclarecer a respeito do primeiro caso confirmado no município pelo Covid. Hoje, dia 22 do 4 de 2020. Esse caso se trata de uma criança que nasceu aqui no município no dia 2 de 12 de 2019, porém, devido a uma cardiopatia, foi internada no Hospital das Clínicas no dia 8 do 3 de 2020. E desde o atual período, essa criança encontra-se no hospital, ela não veio para o município. Nós entramos em contato com o Hospital HC e eles informaram que a criança encontra-se estável, tendo alta da UTI hoje. E nós entramos em contato também com a mãe, que deu as mesmas informações. Mas a criança também está estável, com alta da UTI. E a Secretaria de Saúde colocou-se à disposição para ajudar a mãe no que for preciso. Sou enfermeira Angélica, estou aqui como coordenadora da vigilância epidemiológica. Nessa tarde, eu quero reforçar para vocês as medidas de isolamento social. Porque é uma medida de controle mais eficaz que a gente tem no momento. Então, só saia de casa se for necessário. E lavem bem as mãos, usem álcool em gel e não saia sem sua máscara.